Valeu rapaziada, beleza? Quem fala é o Junei e eu vou trazer mais um vídeo para o canal E nesse vídeo eu vim trazer para vocês uma CID aí muito legal para o Minecraft PE 1.20, beleza? E galera, já saiu aqui então uma CID muito top para a versão 1.20 Que atualizou ontem aí, né cara, de forma oficial para o Minecraft PE, né cara, de celular, tablet Para o Bad Rock Edition no caso aí, tá? E cara, tá muito legal, eu tô utilizando aqui o celular, tá? Mas você pode colocar aí no seu PC, tanto faz aí E essa CID aqui, cara, tá simplesmente incrível Vocês vão curtir muito aí, eu tenho certeza, beleza? Então para quem já atualizou, para a versão 1.20 Já pode estar colocando aqui então, essa CID aqui, tá? Então sem mais rolação, bora começar aqui então Ah, tá vendo? Essa CID aqui, cara, tá simplesmente fenomenal Vocês vão curtir muito aí, eu tenho certeza E aí E aí E bora começar aqui então rapaziada Vou tá vindo aqui então pra tá criando aqui então o mundo Pra gente tá colocando junto aí essa seed tá Então já vai anotando aí também porque eu já anotei aqui É bastante número então é importante você anotar pra não tá esquecendo tá E aqui em semente de mundo você vai tá colocando menos 73 tá ó Dessa forma agora você vai colocar 60 é 67 beleza ó 60, 67, 25 tá ó é 62 agora beleza 45 Aí depois você vai colocar aí 85 tá ó é 47 É vai colocar aqui agora 8 e agora vai colocar aí 98 tá Qualquer coisa é só você botar aí o vídeo tá E aí você vai anotando direitinho então é esse o número aqui beleza Aí você não precisa ativar mais nada Eu vou tá colocando aqui no criativo tá Pra ficar mais fácil aí de eu tá vendo aqui essa seed Vou tá colocando aqui também cara sempre dia Só pra não ficar de noite aqui tá ó Ativar aqui os chips beleza Vou tá criando aqui então agora o mundo E também deixa aí nos comentários o que você achou aí É sobre essa versão 1.20 Eu curti muito Veio muita coisa legal E pra mim tá muito legal essa versão E aí você vai nascer bem aqui tá ó Nesse bloco aqui No meu aqui tá renderização aqui no máximo Então pode tá travando aí bastante beleza Porque eu liguei aqui no máximo Pra gente tá conseguindo ver tudo aí De forma melhor tá É importante você vir aqui olha em jogo E vir aqui olha em mostrar coordenadas beleza ó Ativa essa opção Se você for jogar aí no survival Pra você tá indo lá pras coordenadas que eu falar aí tá Ou então você pode fazer o seguinte Você vem aqui ó Dá um barra TP né Dessa forma Aí você vai colocar aqui então 741 tá ó Beleza No caso é menos 741 tá ó Calma aí Menos 741 Agora você dá o espaço e coloca aí 94 E agora coloca aqui 171 beleza ó Dessa forma Depois disso já vai vir aqui então para a seed épica Que cara vocês vão curtir muito aí Olha isso mano Já apareceu aqui né Aí você vai meio que spawnar aqui né no caso Mas é só você vir aqui ó Presta coordenadas Que você vai achar aqui então Tudo isso aqui cara Olha isso mano A gente vai ter aqui então A mansão ó E também cara Tem meio que uma torre aqui grandona Olha isso mano Olha o tamanho dessa torre aqui cara Tá muito grande isso aqui Tá muito legal Tem vila aí Tem templo também É vai ter portal do fim Lá no Nether tem muita coisa também Tem mina E por aí vai cara Tem simplesmente quase tudo aí Que existe E isso aqui é muito legal cara Olha o tamanho dessa torre Até trava aqui meu mundo De tão grande que é E eu também tô com a renderização bem alta Aqui em cima vai ter o baú então né Olha isso mano E cara É muito difícil chegar aqui em cima É uma torre muito grande tá É um desafio pra vocês Tanto que passa aqui ó Até das nuvens mano Olha isso cara Tá muito grande isso aqui Aqui do lado tem uma cavernazinha aqui também ó Bem top E aqui embaixo vai ter meio que uma mini vila aí tá ó Então é meio que uma vila Que foi meio que desvastada né cara Olha isso Pelo gelo E também pela Pela mansão aqui né Tem aqui também o Iron Golem cara Olha isso tem um Iron Golem ali né Tem aqui uma casa que tem baú É lá dentro tem vários baús também né E aqui também tem casa aqui ó Com baú tá É aqui embaixo cara ó Vindo aqui embaixo Já tem aqui o templo mano Olha isso Então não dá pra ver muito bem aqui direito Mas já tem o templo aqui tá Tem o portal do Fio ali embaixo Depois a gente vai tá vendo junto aí Eu vou tá indo agora pra mina tá rapaziada Então ó Você vai tá por aqui assim né É só você vir aqui ó É de acordo com o gelo aqui tá ó Com a neve E também com o gelo Aí você vai vindo pra cá É eu vou ligar o modo espectador também Pra ficar um pouco melhor A gente tá vendo tudo aí Aí a mansão tá ali né É só você vir aqui ó Nessa direção beleza Reta aí Igual eu fui E aqui já vai ter essa caverna aqui ó Grandona beleza E aqui vai ter muita mina tá Modo de jogo Eu vou colocar aqui então ó Espectador Pra gente tá vendo aí Um pouco melhor beleza Agora eu vou tá vendo aqui então ó Pra gente tá vendo aqui tudo que vai ter Olha isso mano Ó já tem aqui então A mestiça ali né E cara tem muita coisa Pra vocês estarem explorando aí ó É muito grande essa caverna aqui Olha isso cara É muito grande mesmo E tem aqui olha A mina beleza ó Eu acho que é pra cá cara Calma aí ó Tá aqui rapaziada E a mina ela é muito grande Olha isso mano Já começa por aqui assim ó E ela vai até aqui embaixo E tal ó Também tem outra mina aí Que é mais pro outro lado Então tá aqui ó A mina aí pra você explorar Ela tem bastante baú ó Tem outra mina aqui também Que eu tinha falado ó E é muito grande né cara Essa mina ó Vai ali Vai pra lá também ó E tem aqui também Olha isso É muito grande Deixa eu subir aqui então de volta E pronto rapaziada Voltei aqui então pra cá tá Ah e agora Eu vou tá vindo aqui então ó No portal beleza No portal aí do fim Você pode tá indo pra lá também É só você vir aqui ó Quer ver Deixa eu dar uma olhadinha aqui É do lado dessa água aqui tá ó Aí você vem aqui ó Nessa direção Bem aqui ó Em cima do telhado Obviamente Aí você vai descendo aqui Beleza ó Bora descer aqui então Tem um templo ali que vocês viram ó A gente passa aqui então do templo Olha isso mano E aqui Já vai ter aqui então ó O portal do fim tá Olha isso Aí você pode ativar aqui né Aí você pode fazer o portal aqui em cima também ó Do telhado tá ó Nesse lugarzinho aqui beleza ó Nesse cantinho Aí pode ser aonde você quiser mais ou menos aqui tá Mas tem que ser nesse cantinho aqui Aí você faz o portal aqui do Nether Pra você tá indo lá pra fortaleza tá Então deixa eu fazer aqui então ó Tem até raposa aqui em cima rapaziada Olha isso mano Que top Deixa eu ativar aqui então o portal tá Deixa eu vir aqui então ó Nossa cara tá travando muito Porque tá muito alta a renderização Aí você vai tá spawnando mais ou menos aqui tá ó Aí vai ter esses lugares aqui ó Você liga só em volta aqui E é só você vir pra cá tá ó Pro aberto Ali é um pouco fechado Ali também Aí você vira aqui então Para o aberto E aqui já vai ter aqui então A fortaleza tá Olha isso mano Aí já chegamos aqui então Na fortaleza Tem mais coisa aí também tá Aqui no Nether Mas eu não vou tá mostrando nem não Vou deixar pra vocês estarem explorando Bom rapaziada Mas então é isso É Vai deixar o seu likezão no vídeo E também se inscreve no canal Se você não for inscrito Cês viram aí cara Que a Cid é muito legal Tem muita coisa bacana E ainda tem mais coisa Pra vocês estarem explorando Que eu também não achei né Mas se você achar Você pode comentar aqui embaixo Beleza Então é isso Valeu Falou Fui Tchau